A polícia civil apreendeu quase um quilo de ouro. Sim, senhoras e senhores, sem documentação. Um homem foi preso e outros suspeitos levados para a delegacia. Detalhes desse caso, quem traz é Alisson Mota, doutor Guilherme Torres e equipe. Parabéns, doutor Guilherme Torres. O que você faria se não tivesse que se preocupar com dinheiro nunca mais na sua vida? Você diminuiria seu ritmo no trabalho e passaria mais tempo com a família? Poderia comprar o apartamento dos sonhos para os seus pais? Viajaria um mundo afora com a pessoa amada? Ou simplesmente dormiria muito mais tranquilo sabendo que sua conta está cheia dos recursos que precisa para viver em paz? De fazer o que você quiser, na hora que você quiser e com quem você quiser. E se eu te disser que é possível para você também? Através das minhas orientações, mais de 162 pessoas se tornaram milionários nos últimos anos só na minha equipe. E eu não tenho noção de quanto se tornaram na indústria inteira. Eu quero ajudar milhares de pessoas que irão conquistar sua liberdade financeira em tempo recorde. Se você é uma pessoa séria no multinível e está comprometida em mudar a sua vida e da sua família, quero que você faça parte do grupo dos milionários. Clique aqui no link abaixo para obter maiores informações. O Amazonas, na minha opinião, é o estado mais rico da América Latina, da América do Sul. O Amazonas é o território mais milionário. Aqui onde se cava tem ouro, água em abundância, comida em abundância. Eu queria que você, jovem, que está indo na onda aí desse povo safado, maconheiro, que não entendeu como funciona o negócio, eu queria que você entendesse qual é os bichinhos da Amazônia que as ONGs querem cuidar. Esses bichinhos aqui. Não é bonitinho? É! Olha os bichinhos em extinção que eles querem. Não é amarelinho? Olha que coisa linda. Isso aqui é um filhote, isso aqui é novinho ainda. Aqui é a mãe e o pai. Olha, são os bichinhos que os zongueiros, que se infiltram no Amazonas, na Amazônia, e começam a cuidar dos bichinhos para não morrer. Nós temos aqui, acreditem, você jovem que está me vendo agora, acreditem, é muita gente tirando ouro da Amazônia todos os dias. Enquanto eles falam em queimada, que é para tirar de tempo o negócio, e vocês não entenderam ainda, porque a imprensa vive mentindo, a imprensa vive enrolando vocês, enganando vocês, enquanto eles desviam o assunto, queimada. Vocês viram que não fala mais em queimada, né? Acabou, né? Apagaram tudo. Apagou tudo. Não tem mais uma chama. Um esquerdo aceso na Amazônia, né? Acabou. Olha o bichinho que eles querem cuidar. Ouro, nióbio, diamantes. Aqui tem tudo, gente. O Brasil era para ser a maior potência mundial nós. A gente tem calor, frio, água em abundância, comida em abundância, ouro, nióbio, prata, níquel. Ei! Tudo. E sabe qual é o melhor de tudo isso? Não temos furacão, vulcão, não temos tsunami, tornado. Isso é um... Mas, lamentavelmente, alguns ladrões que fazem isso todos os dias com o meu Brasil, todos os dias. E você, jovem, com essa cabeça de vento, indo na onda do seu professor maconheiro, não sabe do que está acontecendo. Às vezes, você está na inocência, realmente, a inocência. Você foi conduzido para um beco, um beco de nojeira, de vagabundagem, de gente safada que... Ah, eu vou mandar nu, camisa véia. E os outros andando rico, ficando rico, e tu, otário, indo na onda. Está aqui o bichinho da Amazônia que está em extinção. Aliás, tem muito ainda. Está aqui. O que é que os ongueiros... Siqueira tem ong séria? Tem. Graças a Deus, ainda tem. Tem ong séria? Tem. Mas, na sua maioria, eles só querem, realmente, é cuidar dos bichinhos da Amazônia. Os bichinhos... Eu vou querer... Eu queria criar esse. Um bebê, eu ia levar para casa. Eu queria esse novinho. Raça do satanás. Se faz de besta para comer dinheiro do Brasil, rapaz. O que você faria se não tivesse que se preocupar com dinheiro nunca mais na sua vida? Você diminuiria o seu ritmo no trabalho e passaria mais tempo com a família? Poderia comprar o apartamento dos sonhos para os seus pais? Viajaria um mundo afora com a pessoa amada? Ou simplesmente dormiria muito mais tranquilo sabendo que sua conta está cheia dos recursos que precisa para viver em paz? De poder viver realmente a vida nos seus termos. De fazer o que você quiser, na hora que você quiser e com quem você quiser. E se eu te disser que é possível para você também? Que você precisa apenas do método certo e a direção necessária para alcançar essa vida tão sonhada? Lidero uma equipe com mais de 200 mil pessoas no Brasil e em outros países. Já formei mais de 162 milionários. Meus ganhos ultrapassam mais de 35 milhões de reais. E por que eu estou mostrando esses resultados? Porque no fundo eu sou igual a você. Nunca tive privilégios. Não venho de uma família rica. Não era o mais inteligente da classe. Mas eu decidi ser o mais esforçado. E sei que assim como eu não estava, você também não está satisfeito com os resultados que tem obtido. Eu desenvolvi um método claro, exato e objetivo para ganhar dinheiro de verdade com esse negócio. Porque eu adoro formar milionários. Através das minhas orientações, mais de 162 pessoas se tornaram milionários nos últimos anos só na minha equipe. E eu não tenho noção de quanto se tornaram na indústria inteira. Só que agora eu quero fazer isso em uma escala muito maior. Eu quero ajudar milhares de pessoas que irão conquistar sua liberdade financeira em tempo recorde. aprendendo do jeito certo. Se você é uma pessoa séria no multinível e está comprometida em mudar a sua vida e da sua família, quero que você faça parte do grupo dos milionários. Clique aqui no link abaixo para obter maiores informações.